Achei, a gente não vai ter uma coisa, hein? Eu tenho que ter uma... ...muito a montar ela em uma segunda... Eu tenho que ter tudo gostado, hein? Eu tenho que ter tudo gostado! Se quiser, se quiser. Mas não vai ter para a gente... ...e o que você quer fazer? Vou fazer isso, pode fazer? Não vai ter mais um doido... ...e a gente pode dar uma coisa pra você, hein? Você pode não poder me ver se você estiver aqui, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá